Prezadas e prezados da Comunidade Acadêmica da Universidade Federal dos Vários de Jequitião e Mucuri, eu sou Júlio Certa Francisco, Procurador-Chefe da Universidade. Venho convidá-los para participar dos webinários da evolução que ocorrerá entre 24 de janeiro a 21 de fevereiro, todas as segundas-feiras, onde abordaremos vários temas da evolução da Universidade e propostas de mudanças. Entre elas, falarei na minha área jurídica sobre a necessidade da conformidade das normas internas estarem de acordo com o que se pede no princípio da eficiência, da nova governança e também da economicidade. Conto com a presença de todos.